Como desprezar uma mulher do jeito certo e fazê-la ficar louca, literalmente ir atrás de você? É isso que eu vou te revelar nesse vídeo. Olá, bem-vindo ao DesvendaMente. Antes de continuarmos, convido-os a deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá. Como desprezar uma mulher da maneira correta? Neste vídeo vou lhe ensinar 5 maneiras, maneiras eficientes, de despejar uma mulher. Mas você está pensando. Mas como você pode fazer uma mulher enlouquecer e vir atrás de você? Vou lhe dizer a maneira correta de fazer isso agora, é apenas importante que você entenda porque estamos aqui na mesma página, que quando falo em desprezar uma mulher, não significa que você vai tratá-la mal, não significa que você vai amaldiçoá-la, usando uma das maiores armas que existem, armas de manipulação. Na verdade, é muito importante que você seja muito cuidadoso na dosagem, pois é muito potente. E uma das maiores armas de manipulação é chamada de silêncio, silêncio seguido de indiferença. E você entenderá isto melhor aqui, pois lhe revelo estas 5 maneiras de desprezar uma mulher da maneira correta. Portanto, vamos lá. A primeira forma que já entra de cabeça daquela mulher é quando ela está interessada, mas ela faz aquele joguinho de demorar pra responder. Então ela se mostra interessada na conversa em determinado momento e do nada ela demora muito pra responder, então fica naquele. Quente e frio e você não entende, e quando a mulher age assim e você simplesmente responde desprezando isso e desprezando como aparece que você nem percebeu, ela passa horas sem responder. Você finge literalmente que nem percebeu, então você não se molda o jogo dessa mulher. Muitas vezes ela pode demorar horas para responder e nem por isso você vai demorar também. Você podia estar online quando ela respondeu, respondeu no minuto seguinte, ou então, em outro momento, ela demora horas para responder mais. Você também demorou horas porque você estava fazendo outra coisa, então quando a mulher não tem essa previsibilidade. Do seu comportamento e literalmente você nem percebe o sumiço dela aquilo a impactar, então você não começa a agir mais frio, você não fala, nossa sumiu nossa. Você está agindo assim comigo porque você não é reativo. Aí isso mexe com essa mulher, porque realmente a impressão que passa, é que você é desapegado da resposta, do tipo de resposta que ela vai dar a você. Agora presta atenção que isso é bem diferente de quando você já está em um encontro com aquela mulher, que você já está evoluindo, caminhando por um relacionamento, que você já ficaram, uma ou duas vezes, em que está tudo correndo bem. Isso é bem diferente desse momento em que ela simplesmente se afasta, ou ela literalmente deixa no vácuo. Ou seja, não é que ela demora para esconder, ela não responde, ela te deixa no vácuo. Isso é bem diferente. E aí, nesse tipo de momento, você precisa se posicionar e não fingir que não está percebendo. E se você quiser que eu grave um vídeo sobre isso, como você se posicionar em uma situação dessa, então, deixa aqui nos comentários eu quero, e eu vou te ensinar como fazer essa mulher te ver com outros olhos, te respeitar. E se você já está gostando de descobrir esses segredos aí das formas de desprezar uma mulher que mexem com a cabeça dela, já deixa seu like aqui agora nesse vídeo que eu tenho mais quatro para te revelar. Então, a segunda forma de você desprezar uma mulher que vai mexer com ela é quando você despreza a beleza dela. Então muitas mulheres, principalmente as mais bonitas, elas já estão acostumadas a serem validadas pela beleza aos homens carinhosos bobos, que embasbacados pela beleza dela falam apenas disso. E quando você despreza a beleza dela, e quando fala que desprezar, não é literalmente, mas por exemplo, uma coisa que a maioria dos homens faz, é estar lá no Instagram daquela mulher que é muito bonita, vê a foto de biquíni ou a foto que ela tira selfie maquiada com 350 filtros, e escrevem linda. Ou mandam aquele monte de coraçãozinho, ou aquele story que ela grava também toda produzida, comentam isso. Aquela primeira abordagem já mandam. Nossa, te achei linda, então fica repetindo isso várias vezes. E quando você despreza a beleza daquela mulher, é quando você não repete esse mantra, ou pelo menos não das primeiras vezes. Então você pega e curte uma foto dela diferente, uma foto e do cachorro, uma foto de um livro, uma foto de uma paisagem que seja. Uma coisa diferente do que a maioria dos homens fazem, e eu não estou falando que você não deve elogiar. Sim, você deve exaltar a aparência de uma mulher, mas você pode usar elogios inclusive diferentes como, você ficou linda nesse vestido. Caso queira que eu traga um vídeo só de como elogiar as mulheres, comente, elogio. Assim saberei que é do interesse de vocês. Saia desse senso comum, fale pra mulher outras coisas, perceba outras manchas da personalidade dela para você pontuar. Inclusive Robert Greene ele fala que elogiar apenas a aparência é uma das estratégias mais fracas de sedução, que é uma das formas mais fáceis de você fazer uma pessoa se ressentir com você, quando você quer conquistar falando apenas da aparência, porque todo mundo enxerga uma grandeza em si, o muito maior do que a aparência. E quando você fala apenas daquilo, essa é uma das formas mais rasas de sedução. Então, despreze a beleza daquela mulher, haja como se aquilo para você fosse algo normal, como se não fizesse diferença no seu mundo, como se você realmente tivesse acostumado a interagir com mulheres e aquilo não é o tipo de coisa que te impressiona. Terceira forma de desprezar uma mulher, que a deixa louca, é quando você despreza os testes que ela faz a você. Os testes de confiança quando uma mulher quer testar o seu nível de autoconfiança e muitas vezes ela dirige a você certo sarcasmo. Certas usuações, como por exemplo, ela pode em determinado momento zoar a sua camisa e falar. Mas essa camisa você estava vestido para o carnaval. Zoar com a sua altura. Ou que você é muito novo, qualquer coisa assim, e quando você despreza isso que ela falou, seja para você, ó, não fez nem diferença. Você até acha engraçado você não se ressente, né? Você não se dói com isso ou ela te chama de amigo? Muitas mulheres usam esse amigo para entrar numa zoação, para tentar testar, ver se você se treme na base com isso. Então ela jogar isso de amigo você, por exemplo. Dar uma risada e falar. Aí eu quero muito ser seu amigo porque dizem que casais se dão muito melhor ainda quando são amigos ou elas gostam camisa e vai se falar a essa, não gostou? E quando que você vai me levar no shopping para renovar meu guarda-roupa? Então entendi que em tudo isso você vai estar continuando usando flerte com ela e isso desestrutura essa mulher. Quarta forma de desprezar aquela mulher e essa mulher sente essa mulher que faz esse tipo de joguinho que eu vou te falar agora. Quando você despreza ela, ela sente, eu posso te afirmar que em 100% das vezes é quando você despreza a tentativa dela de te fazer ciúmes. Então ela começa a falar de um ex, às vezes faz uma comparaçãozinha você ou então fala de outros homens que estão interessados nela também, que dão em cima dela. Começa, né? A dessa elevação é, queria te fazer um ciúme proposital e você praticamente fins que nem percebeu. Inclusive uma coisa que você pode fazer é simplesmente cortar ela enquanto ela tá falando. Ela fala assim, ah porque tem alguém tem caralhinha. Além de mim, vocês estão caminhando na rua? Você finge que percebeu outra coisa ou você realmente repara em outra coisa e fala, nossa, você viu aquilo ali? Você corta ela enquanto ela está falando desse assunto. Começa a falar da bebida que vocês estão tomando. Como se aquilo para você fosse absolutamente irrelevante, ou você entra até no papo dela, mas você pode até elogiar o outro cara. Isso desestabiliza completamente uma mulher. Quando você escuta a história numa boa e você até elogia o outro cara, porque o homem realmente que se garante, não fica numa competição com outros homens. Ele se sente o suficiente e consegue inclusive elogiar o outro cara de forma que não está nem aí. Agora, quando você sente isso aí, você vai querer diminuir o outro, você vai querer se engrandecer. Então despreze a tentativa dela de te fazer ciúmes. Seja indiferente que isso vai desestabilizar ela, porque o número um não tá ligando pra esse tipo de coisa. Pra concorrência e quinta forma de você desprezar aquela mulher que deixa ela louca. E essa muitos homens vêm fazendo besteira, pecando hoje em dia, que é você desprezar a popularidade dessa mulher. Então, hoje, o que mais se vê são mulheres colocando sua imagem nas redes sociais, ganhando seguidores facilmente. Sim, porque com meia dúzia de filtros ou maquiagem. No voto de biquíni e colocaram numa rede de relacionamento, muitos homens vão lá, seguem essa mulher, mandam trilhões de elogios e ainda começam a enxergar essa mulher. Essa mulher que é popular ou tem muitos sectores ou qualquer coisa assim começa a enxergar essa mulher como uma deusa. Alguma coisa assim, quando ela é só um ser humano normal, como toda mulher. Aquela mulher que você olha, manda mensagem lá no Instagram, ela tem não sei quantos seguidores. Ela é um ser humano normal, cheia de inseguranças, cheia de questões também que sofre por um tipo de homem que não tá nem aí pra isso. Então despreze essa popularidade dela como se ela fosse popular, não é popular. Quantos seguidores ela tem? Isso não faz diferença para você, você trata essa mulher de igual para igual, sem colocar ela em um pedestal. Então é isso. Agora me fala se você já tem desprezado aquela mulher do jeito certo. Me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se gerou valor para você, e não esquece de deixar seu like. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.